O CTG Cochilha do Quero Quero conquistou o título de campeão geral do Festival Catarinense de Arte e Tradição. Uma vitória que celebra não só o talento e a dedicação dos integrantes, mas também o trabalho social e educativo desenvolvido pela entidade. O Jeová Petri esteve por lá e nos conta mais. Vamos conferir. O CTG é conhecido pelo compromisso com a preservação das tradições gaúchas e o evento foi a grande oportunidade para mostrar o resultado de anos de dedicação. Com uma equipe de jovens, talentos e adultos apaixonados pela cultura, o grupo se destacou entre as diversas apresentações. Para nós é muito importante, para nós é gratificante saber fazer todo esse trabalho que a gente faz durante o mês todo, os meses que a gente faz aqui nessa entidade, para receber o campeão geral do estado, para nós foi muito bom, foi um resultado que a gente já praticamente esperava, pela quantidade e número de integrantes e também pelo empenho das pessoas que estão durante a semana fazendo esse trabalho na nossa entidade aqui. Ser referência em Santa Catarina e na região sul do Brasil. E as premiações chegaram em várias categorias. Na Gaita Mirim, o Alexandre, de 13 anos, trouxe para casa o segundo lugar. É uma emoção muito grande para mim, eu ensaiei, aproveitar-se quatro horas para o dia, e graças ao meu professor Leonardo Senai, eu recebi esse prêmio. Grupo Biriva, na dança da chula, também ficou em primeiro lugar no festival. Representa o esforço e o trabalho de toda a gurizada, o comprometimento de toda terça e domingo de manhã, sete e meia da manhã, está aí ensaiando. Os projetos sociais realizados aqui pelo CTG têm justamente este fim, colher os frutos a pequeno, médio e longo prazo. Tanto é que neste festival realizado em Lages, nas categorias individuais foram nove premiações como primeiros colocados. Neste sentido, claro, há todo um envolvimento por parte do CTG Cochilho do Quero Quero. E neste sentido, lá no Festival Catarinense de Cultura e Tradição, eles conseguiram 1.160 pontos. O segredo do sucesso está no trabalho iniciado desde cedo. No CTG, as crianças são envolvidas desde pequenas em atividades culturais. Isso não apenas mantém viva a tradição, mas também ajuda na formação cidadã dos jovens. Faz mais ou menos três anos que eu comecei a fazer CTG. A professora Darlene e mais o meu amigo me convidaram para mim participar. E eu vou ver como é que era e eu adorei bastante. Agora, hoje em dia, eu declamo, faço prendado. Dá para vir no CTG Cochilho do Quero Quero para ver como é que é os ensaios e para ver para participar aí nos rodeios e fazer essas coisas. Que bacana! Eu não conheço uma história de quem tenha participado de CTG que não tenha aprendido bastante, tanto quanto dançarino, tanto nas tradições gaúchas, mas também crescido muito como pessoa. É uma cultura que deve ser evidenciada sempre. É uma cultura que deve ser conhecida sempre.